Ainda se recuperando do susto vivido ontem, quando a cidade foi invadida por bandidos e duas agências bancárias foram explodidas, os moradores do Cabo de Santo Agostinho tentam voltar à rotina. E agora? O banco está todo fechado, não vai funcionar? Na próxima semana eu volto. Será que vai estar funcionando? Vai, em nome de Jesus, vai. A cidade agora não conta com dois bancos. As agências destruídas pela ação criminosa estão fechadas e não há previsão de quando serão reabertas. No Banco do Brasil, em Túlios, ainda foram retirados hoje por funcionários. Nem mesmo a área de caixas eletrônicos está funcionando. Vandeildo, que é dono de uma equipadora de carros no Cabo, vinha sempre à agência e agora está preocupado com a falta do serviço na cidade. Tem tal caixa 24 horas, que a tarifa é bem mais alta do que usando o banco normal, os caixas eletrônicos do banco normal. Demanda tempo, distância e sem contar no transtorno que vai trazer para o comércio em si, porque a nossa cidade depende do funcionamento dos bancos. Pela data, muitas aposentadorias estão sendo pagas hoje. Difícil será sacá-las. Hoje, na telefone, não tem nem previsão, não tem movimento nenhum. Não vai ter nem previsão quando vai voltar a funcionar. Agora eu vou ter que aguardar, fazer o quê? Vai se deslocar para outro banco, outra agência? Então, até Recife, o que é que faço? Não tem condições, fica para outra cidade. No Banco Itaú, os estilhaços dos vidros da fachada ainda estão no chão. Tapumes foram colocados na frente do banco. Esta aposentada não soube o que aconteceu e veio de Ponte dos Carvalhos até o centro para sacar dinheiro. Meu Deus! Puxa, 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 e agora, hein? Tem algum lugar mais perto que a senhora pode pagar seu dinheiro? Aqui por aqui não, eu acho que não. Porque em Ponte Carvalho não tem. A população está ficando sem opção de atendimento bancário. É que bancos que foram explodidos também em outras localidades, aqui mesmo no Cabo, ainda não voltaram a funcionar. É o caso, por exemplo, de Gaibu, explodido em julho do ano passado. Passamos a vir ao Cabo e também não temos opção, né? E agora? A cidade está totalmente entregue aos bandidos. Sem noção, sem segurança. Andamos com medo, né? A gente está querendo ir embora daqui também. Está assustado? Todo mundo. Estão assaltando até nas casas particulares. Entra, leva o que quer e fica por isso mesmo. Ninguém resolve nada. O policiamento não existe. De acordo com o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, em 2017, 27 agências bancárias já foram alvos de explosões e arrombamentos. 10 na região metropolitana do Recife, 8 na zona da mata, 5 no Agreste e 4 no Sertão do Estado. O Banco do Brasil foi a instituição mais atingida até hoje. Em 2016, foram 47 agências danificadas e a maioria delas ainda não voltou a funcionar plenamente. Estão fazendo atividades que não envolvem dinheiro. Por isso, há agências sobrecarregadas, como a de Limoeiro, que atende hoje a população de outras 9 cidades vizinhas, e a de Arco Verde, que está atendendo 11 municípios vizinhos. Os bancários é a questão da saúde, a precarização do trabalho, porque se ele atender uma quantidade de clientes de uma agência, ele hoje atende para 5 agências e 5 vizinhos. Então, a saúde, a população da jornada de trabalho tem sido as principais consequências. Para os clientes, é se deslocar de uma cidade para outra, onde ele vai ter que pagar uma passagem, às vezes ele não tem condições, e com isso ele fica prejudicado, porque ele sai daquela cidade que ele morava e vai para outra cidade vizinha. Para os comerciantes daquela cidade que o banco fechou, também há um prejuízo para o comércio, porque não gira dinheiro na cidade, consequentemente tem prejuízo de todo mundo. A Secretaria de Justiça do Estado, através do PROCON, deu um prazo até o dia 9 deste mês para as agências reabrirem ou estabelecer data para voltarem a funcionar o mais breve possível. Nós temos cerca de 56 municípios do Estado que estão sem agências bancárias ou com agências danificadas. O Banco Bradesco nos informou ontem, por ofício, que já ao longo desse mês, 5 agências que tinham sido danificadas e explodidas já serão reabertas e estarão funcionando para atender a população. O mais, nós vamos aguardar a vinda aqui na reunião do dia 9 de março.